São mais de mil espécies de plantas, orquídeas belíssimas que encantam, principalmente aqueles que já cultivam e estão sempre em busca de uma diferente. É o caso da Marisete, que era digitadora, se aposentou e as mãos hoje são usadas para cuidar de flores. Meu passatempo, né? Dá para começar o cultivo gastando pouco. Aqui tem mudas a partir de 15, 20 reais. E sabia que tem orquídea que dá até vontade de comer? A gente fica impressionado com as orquídeas, geralmente pela beleza das flores. Mas tem algo também que é muito interessante, que é o cheiro. E esta aqui, por exemplo, é uma variedade mexicana e tem cheiro de bala de coco. É como se você estivesse com um monte de balinhas de coco realmente. O Roland estava me contando que esse cheiro das orquídeas não é por nenhum motivo a não ser para que elas consigam realmente se expandirem, né? Tem a ver aí realmente para atrair os polinizadores? Exatamente. Cada orquídea, ela atrai o polinizador de uma certa forma, ou pelo aspecto ou pelo perfume. No caso da Maxillaria tenuifolia, que é uma planta mexicana, ela desenvolveu esse aroma, esse perfume ao longo do processo evolutivo para atrair o inseto específico de polinização dessa planta. E cada orquídea tem o seu perfume específico com esse objetivo. De todas as orquídeas, as que mais me chamaram a atenção são estas aqui, exóticas. Vieram da Tailândia, são as vandas. O curioso é que não precisa de terra nem de substrato, e as raízes vão crescendo assim, de fora da planta, é o que dá todo o charme. Elas são compradas assim, em mudas pequenas, aqui ainda tem um pouquinho de substrato, mas quando chega em casa, a pessoa precisa pendurar, e aí sim elas vão crescendo. O curioso é que cada duas folhas significam a quantidade de anos da planta, ou seja, esta daqui deve ter mais ou menos uns oito anos. Agora, qual que é o segredo para cuidar? Renato vai contar para a gente. A gente se preocupa, né? Nossa, as raízes estão todas do lado de fora. E aí, como é que cuida, Renato? Olha, é muito simples cultivar uma vanda. É só jogar água todos os dias, duas a três vezes por dia. Vocês já vão ver que a raiz dela vai mudando a coloração, ela vai ficando mais verde, e é o que ela realmente precisa, de muita água. É uma planta que ama, ama umidade, adora o sol, mas não a insolação, e não gosta muito de vento, tá? Então as raízes delas têm que estar úmidas o dia todo, se possível, e a adubação dela também é muito importante. Esse aqui é um porta-adubo, tá? Para você entender, existem vários adubos no mercado aí, que são para você colocar no pé das plantas. No caso das vandas, a gente põe no porta-adubo, para facilitar para o adubo não cair. Como ela não tem o bulbo, o armazenamento, como as outras orquídeas, então nós precisamos de uma adubação mais frequente. Se fizer toda semana adubação nas vandas, elas vão adorar, vão florescer até três vezes por ano, e deixar essa beleza aqui, com as folhas bem verdes, as raízes bem verdes também. A 18ª exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto vai até domingo, no galpão do Centro de Cultura e Lazer de Aparecida, ao lado da Prefeitura. As primeiras 200 pessoas que trouxerem 2 kg de alimentos não perecíveis, ganhará uma muda de orquídea sem flor, né? E assim, aqui também, você vai aprender também a cultivar.